Abertura Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, a parte de Deus, aos irmãos, a mesma fé. Pessoal, mais uma Meg Light, estou trazendo para os senhores aqui. Esse equipamento veio do Rio de Janeiro, pessoal. Equipamento do senhor Alex. Equipamento que ao desmontar, percebi pessoal que tinha óleo no sistema de interruptor. Eu sempre alerto pessoal, não coloquem óleo no sistema de acionamento pessoal. Não coloquem nada, o que tem que fazer aqui é só higienizar e pronto. O mecanismo é todo de plástico. Por isso, não coloque óleo, não coloque, é nada mesmo, é nada. Se os senhores observar, quando esse equipamento vem novo e for desmontar aqui para observar, não vem nada. É plástico, é um plástico. Se os senhores colocam óleo aqui, vai ajudar a segurar qualquer fulíge, qualquer detrito da própria fricção do mecanismo. Vai se juntando, vai criando uma crosta e piora a situação. Isso está comprovado nos equipamentos que chega aqui, já chegou o equipamento aqui, tem vídeo no canal, se os senhores procurarem. Bastante deteriorado, ralado, mas ainda é cheio de fulíge. Por que, pessoal? Acaba que entra no dia a dia, no uso no dia a dia, e acaba que entra. Muitos pensam que essa borracha aqui, ela veda de tudo, mas não é bem assim, pessoal. Esse modelo de lanterna, essa borracha, é até fácil de sair, é por isso que muitos perdem ela. É fácil de sair. E os senhores podem tirar aí, podem observar. Até agora eu não vi nenhuma que quando a gente tira ela, ela não está com um lado assim, ó. Com um lado retraído. Sempre acontece isso nesses equipamentos. Um lado retraído. Mas, é uma lanterna boa, pessoal. Modelo de primeiro lançamento. Apesar que tem modelo novo com a placa de circuito aqui, com esse mesmo corpo. Eles mudaram o mecanismo, utilizando esse mesmo corpo aqui. É o caso dessa, que os senhores já viram o vídeo nela no canal. Também de 2D. Os senhores observam até que ela é um pouco menor. Isso por causa da mudança do mecanismo. Essa é uma 2D, e essa também é uma 2D. Mas, devido a mudança do mecanismo, aqui, ó. Diminuiu um pouco. Colocaram uma placa de circuito aqui. E também tem a placa de circuito dentro do encapsulamento do LED original dela. Já essa aqui, não. Essa aqui não tem placa de circuito aqui. Só a do encapsulamento do LED. Então, tem essa diferença aí entre elas. Aí, eu vou virar aqui para os senhores observar. Observa que o tubo é idêntico. Tá? Só o tamanho que muda. E mecanismos diferentes. Essa é melhor do que essa, que tem a placa aqui. Sim, pessoal. Sim. Eu, para o meu uso, eu uso o Meglite. Não estou querendo aqui, é... Dar uma opinião pessimista, não. Mas, a verdade é que todo equipamento que vem, mais uma placa auxiliar circuito eletrônico, é problema mais rápido. Tá? A prova aí, para os senhores que usaram dessa aqui, ó. Do modelo mais velho aí. Seus 8, 10, 15 anos. Equipamento aqui com 20 anos, né? Deu um probleminha ali. 20 anos, pessoal. É muita coisa. Já quem comprou essa aqui, ó. Muitas reclamação, pessoal. É só seguir aí os canais de venda aí. Os senhores vão ver muita reclamação desse modelo mais novo. Problema mais cedo. Problema mais rápido do que essa aqui, ó. São lanterna boa. São lanternas muito boas. Peças de fácil manutenção. Acha algumas peças para elas. Usada, claro. Que dependendo da peça, não acha. Né, pessoal? É... Nova. É óbvio. Sempre falo, né? Os Estados Unidos são poucas peças de reposição. O pessoal lá não tem essa mania do brasileiro de recuperar as coisas. Estragou, joga no lixo, compra outro. Não é à toa que tem muitos canais no YouTube aí de gente mostrando, né? O pessoal, né? Várias cidades lá do Reino Unido lá. Acha produtos, né? Bom que uma coisinha de nada ali eles põem para funcionar de novo e aproveita. Essa lanterna não teve como recuperar o LED original dela, pessoal. É... Teve, né? Óbvio. Proprietário. Não sei o que foi que ele fez aí. Além do óleo que escorrega para cá, para o tubo do LED. Mas, o que eu sempre falo é. Se quer ter uma chance de recuperar a originalidade da sua lanterna. Recuperar LED original tudo. Não tente fazer esse serviço em casa sem ferramenta e sem um certo conhecimento. Conhecimento, né? No equipamento. Equipamento bom. No caso desse aqui, acha até de R$750, mas muito cuidado. Verifique se é autêntico. Esse modelo mais velho aqui, pessoal, acha. Eu já vi de R$550, né? Mas eu só aviso. Muito cuidado. Muito cuidado para saber que esse equipamento, se ele é realmente autêntico. Está voltando para ele com esse LED aqui, ó. Ajuste do mesmo jeitinho do original. O LED em que eu substituí. Esse é o LED que os senhores encontram comigo. Está ok, pessoal? Um LED muito bom. Dependendo do equipamento dos senhores, tem que mandar o equipamento para estar substituindo. Porque, no caso daquela modelo mais novo, pessoal, esse LED é prensado. Ele é prensado, né? Ele é colocado sob pressão na lanterna. Diferente desse que diz tarraxa aqui, né? Que diz parafuso aqui e sai o tubo junto com o LED. No caso daquela modelo mais novo, não. Então, vai tirar o bloco e o LED vai ficar sob pressão na parte que é fixa na lanterna. Então, com isso, vai ser muito difícil. Tão tanto que muitos já tentaram e não conseguiram. E acaba danificando o LED. Então, nesse caso, tem que mandar para cá para recuperação. E Deus abençoe a todos. E Deus abençoe a todos.